O meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar e eu abri pra te amar. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente. É como o sonho, é como o sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento, meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar, basta entrar. Eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente. É como o sonho, é como o sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. Bom dia. Bom dia.